Música Desde ontem eu sonhei que o mundo tinha caído Na palma da minha mão todo quebrado e moído Pedindo a mim por favor para ser reconstruído O sol lambiu o restinho das algas do oceano Deixando para trás a irruga do rosto do desengano Na extensão da ferida feita pelo seu humano Eu fiquei desesperado com tanta devastação Com a mente atrás da ponta do cordão da solução E o mundo se acabando na palma da minha mão Eu quis correr mas fiquei em pé olhando para ele Passando a ponta do dedo na chaga do corpo dele E caçando os sentimentos do povo que mora nele E de repente avistei a justiça mordaçada Depois dela a caridade com uma perna amarrada E depois a esperança sem esperança de nada Perto dela a liberdade estava no chão caída Com uma perna quebrada e uma asa partida E o preconceito de lado sorrindo feliz da vida Perto dela a ignorância algemava a gratidão Para a ganância comer com os olhos a boca e a mão O que restava de vida ainda em cima do chão E por último eu vi a paz numa vala abandonada Amarelada sem ano, velha triste, enferrujada Talvez Marilac esperando ser de amor lubrificada Olhando para aquele quadro pensei comigo é besteira Mas eu vou tentar tirar o mundo dessa fogueira Mesmo com o sentimento do povo dessa maneira E comecei meu trabalho com força, fé e vontade Mas enquanto eu desatava as pernas da caridade O preconceito algemava as asas da liberdade Enquanto eu desamarrava os braços da gratidão A ganância abastecia o carro da ambição Para ele passar por cima das pernas da compaixão Eu gritava, esperneava sem descansar um segundo Pensando vou me acabar neste dilema profundo Com o mundo em minhas mãos Sem poder salvar o mundo Mas graças a Deus alguém resolveu me acordar Gritando você sozinho Não vai a nenhum lugar Acorde e acorde o povo Que estão no auditório do FRN aqui, né? Para lhe ajudar E por isso estou aqui pedindo a vocês agora Com os olhos rasos d'água A alma chora e não chora Já que só eu não consigo Vamos consertar comigo o mundo que a gente mora Obrigado, né? Amo!